Olá, eu sou a professora Maria, professora de arte da escola Cipriano Silvino Custódio da cidade de Penha, Santa Catarina. E hoje, com a minha turminha, venho conversar sobre jogos triatrais. Crianças do quarto ano, espero que todos estejam bem. Aqui vai um grande beijo, um grande abraço. Sintam-se abraçados. A nossa aula com os jogos teatrais tenta motivar em vocês a criatividade. A criatividade que tanto é usada nos stand-ups, que é esse tipo de jogo de improvisação no teatro. Serve para, em situações difíceis, termos criatividade para sairmos. Das famosas enrascadas. Porém, o jogo teatral de hoje tem despertar a imaginação. Mamãe, eu vou precisar de você. A mamãe ou o papai. Vocês vão escolher uma música bem suave, assim como essa que eu estou ouvindo. E vão pedir para que o seu filho ou sua filha deite no chão e feche os olhos. E aí, você vai conduzi-lo a um jardim muito bonito. Falem que eles estão deitados em uma grama e que eles estão vendo o céu lindo, o sol arado, as borboletas. E eles vão chegando em um lugar bem linda cheio de frutas, de árvores frutíferas. E no meio dessas árvores, tem a árvore com a fruta que eles mais gostam. E façam eles imaginarem que estão pegando essa fruta, comendo, saboreando e sentindo o aroma, o perfume, dessa fruta que eles tanto gostam. Cabem a vocês registrarem esse espetáculo que vocês vão sentir da criatividade de seus filhos. Se vocês quiserem, postem um vídeo lá no grupo desse momento mágico. E também, meus alunos, eu peço que vocês desenhem os lugares que vocês viram. Como foi essa experiência, esse jogo teatral de imaginação. A arte é isso. Imaginar o belo. O belo é para cada um de um jeito. E a vida é linda. É um verdadeiro espetáculo. Aproveitem. Beijos no coração. Profe Maria